e aí galera do canal estamos aí com mais um vídeo pra vocês pessoal então estamos chegando aqui na praia da falésias tá praia da falésias aqui no maratais está aqui em maratais espírito santos estamos tendo aí pra vocês algumas imagens que dá o 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